Vamos correr, quero ficar pedindo a Mega Modas. Mês de março chegou e não deixa de ser especial para mim e para você mulher, assim como todos os dias. E a loja Mega Modas está preparadíssima com inúmeras novidades para você, então venha conferir. Aqui na loja Mega Modas você encontra variedades em modelos de papéis, com brilho, sem brilho e cores variadas. Inúmeras opções em tênis, bolsas, blusas, jeans e muito mais. E temos aqui também o Mega Master, o crediário facilitado para você, cliente Mega, e com os melhores planos de pagamento. Você pode parcelar as suas compras em até 6 vezes nos cartões de crédito, sem juros, ou em até 8 vezes no crediário da loja, com a primeira parcelinha para pagar daqui a 60 dias. E o melhor, você pode fazer o seu pagamento via dinheiro, via PIX, nos cartões de débito e nos cartões de crédito, não é o máximo? Você aí, vem ser cliente Mega Modas. Se é moda, é Mega. Eu estive com o delegado de polícia, Dr. Francisco. Nós tivemos alguns pneus que foram furtados lá no estado do Acre e foram localizados aqui. Vale salientar que não foi pouca coisa não, foram mais de 200 pneus furtados. Então, quero informar que mais pessoas aí, tivemos um detido e mais pessoas poderão ser detidas. Na tela. O delegado de polícia, Dr. Francisco, vai nos trazer informações sobre essa apreensão de pneus que, segundo informações, foram furtados no estado do Acre e apareceram aqui no município de Arequemes, foram localizados pelos policiais civis aqui. Doutor, obrigado por se colocar à disposição e municiar a população com informações. Sobre esse furto, esse furto aconteceu no estado do Acre, é isso? Sim, o furto ocorreu no estado do Acre e tão logo as autoridades policiais daquele estado pediram o nosso apoio. Inclusive, também teve pedido de apoio do estado do Amazonas, pelo trajeto, pelo local que esses pneus estiveram. E deram informação de que estaria aqui, numa residência, havia uma pessoa comercializando em exercício clandestino de comércio esses pneus. Daí, nossa equipe foi ao local, a pessoa negou que o pneu estivesse na residência, só que desconfiando da aversão dele, do nervosismo, outros policiais montaram uma campana próxima à residência. E quando a primeira equipe saiu, o suspeito providenciou a chegada de um caminhão para tirar todos os pneus da casa. Aí foi o momento que nossa equipe chegou e, claro, deu voz de prisão e ele foi conduzido aqui até a Unisp, até o primeiro DP, e foi ratificada a voz de prisão dele, preso em flagrante de delito. O que ele argumentou, doutor? Como é que ele furtou esses pneus? Ele fala que comprou de alguém? Estava revendendo a pedido de alguém? O que ele argumentou para vocês? Olha, ele argumentou, é óbvio, ele estava na receptação, aquela comercialização clandestina de produto, que ele deveria saber que é de furto. Ou seja, ele, a princípio, recebeu esses pneus de terceira pessoa, que teriam furtado esse pneu, com a promessa de vender aqui em Ariquemes e dividir parte desse lucro. Ou seja, ele ainda nem havia pago pelos pneus, segundo a versão dele, ele faria as vendas aqui, por um valor, pelo que ele disse, muito abaixo de mercado, nesse caso, até pelo fato de não apresentar nota fiscal, estaria bem abaixo de mercado. E ele estava objetivando um lucro fácil. Esses pneus vieram através do porto, do rio Madeira ali, procede essa informação ou não? Olha, o que procede é que a empresa é do Acre, e foi na localização do Porto Cainágua que houve o transbordo desse pneu. Então, esse indivíduo que foi preso, ele em flagrante, ele lá em Porto Velho, no Porto Cainágua, ele recebeu esses pneus, foi transportado, trouxe até aqui em Ariquemes e ele armazenou na residência dele. Só que ele estava anunciando por vários meios de mídias, WhatsApp, ele estive anunciando esses pneus. Então, isso é claro que despertou a atenção das pessoas, que não é uma coisa comum, e ele coincidia exatamente com os pneus, com a nota fiscal daqueles que foram subtraídos no Acre. Agora, as pessoas têm que ficar em... Bom, esses ficaram, né? Viram o anúncio e denunciaram. Agora, esses produtos vendidos assim, de forma barata, a pessoa tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha. Muita gente está caindo em golpe também, né? Sim, o produto comercializado, fora de um ponto de revenda e por um valor muito abaixo de mercado, já levanta uma suspeita da origem dele, ao menos está sonegando o imposto ou é produto de crime. E sonegar imposto não deixa de ser um produto de crime, né? Então, as pessoas têm que ficarem atentas com essa facilidade em adquirir. E, ora, é normal você adquirir pneus numa residência onde tem mais 20, 30 pneus? Não é normal, pneus se adquirem na loja. Então, e sem nota fiscal. É uma coisa muito suspeita. Então, o cidadão, por mais que ele alegue que não sabia, ele deve se cautelar dos cuidados, deve tomar toda atenção para adquirir qualquer produto. Bom, no Tocante, nós temos a prisão dele, o inquérito foi instaurado. O senhor acredita numa rede especializada em furtos, não só de pneus, nós tivemos a situação do pneu, mas de outra, porque foi bem tramado. De lá, havia o Pará, aqui em Ariquemes. O senhor acredita em envolvimento de mais gente? Olha, com certeza, hoje, dificilmente você furta uma carga, foram furtados mais de 200 pneus. O valor deles são bem altos. Então, quando você furta uma quantidade dessa, você tem que ter alguém para receptar, alguém para receber esse material e fazer a posterior revenda dele para o lucro. O lucro fácil. Então, é possível. E nós sabemos que é comum roubo de carga, principalmente na região dos portos, região de balsa. É comum rompimento de laque, de caminhões, de baú, de contêiner, para subtração. Inclusive, furto de combustível também é comum. Então, deve ter mais pneus aí tentando ser comercializados. Foram 200, ou 13 foram recuperados aí? Sim, foram recuperados 12. 18 alegras que estavam circulando na região, com terceiros para comercializar, ainda não foram recuperados. Só que, desses 200 furtados, não sabemos se vieram todos para a Alquemes ou se foram para outras cidades no caminho também. Esse cara acaba se tornando uma peça-chave, né? Sim, ele acaba se tornando uma peça-chave, a investigação está em andamento. Estamos analisando cada ponto do que ele declinou aqui. E, ao que eu soube, ele foi preso preventivamente, foi decretada a preventiva dele. Caso alguém tenha alguma informação, queira ajudar de forma sigilosa, é o momento. É o momento. Procurar a nossa Unisp aqui, a delegacia. Nós estamos aqui para receber, garantimos o anonimato do cidadão. Ok, vamos com o recado agora. Quero parabenizar o doutor Francisco. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Vamos com o recado agora da casa da sogra. Você está procurando pelo look? Aqui na casa da sogra, você encontra o seu look certo para o dia a dia, seu trabalho, ou se preferir, para curtir os finais de semana com estilo. A casa da sogra está repleta de novidades em modas masculina, feminina e infantil. E temos calçados também. E para melhor lhe atender, temos parcelamentos facilitados. em seis vezes no crediário próprio, ou em três vezes no fula, para você pagar a sua primeira parcela com 60 dias. Ou até em dez vezes nos cartões de crédito. Ficamos localizados aqui na Alameda Piquiá, número 1461, no centro. Então vem para a casa da sogra, a nossa casa. Instituto Mais Visão. Um, dois, três, pague um e leve três. É neste mês aqui no Instituto Mais Visão. Neste mês de março, você compra a lente Visão Simples por 12 parcelinhas de R$19,90. E na hora, eu digo na hora, você ganha o filtro de luz azul mais o seu antirreflexo. São mais de duas mil peças a preço único de R$49,99 na compra da sua lente. E digo mais, óculos solares a partir de R$80,00 com lentes de filtro polarizado para melhor o conforto da sua visão. Então, para você que está precisando do seu melhor óculos, com mais tecnologia, mais conforto, mais saúde e qualidade de visão, você encontra aqui no Instituto Mais Visão, o seu shopping do óculos.